Música Você que assiste o canal Caminhoneiro Rei de Universo galera Estamos aqui na cidade de Alagoinha BR-101 Bahia Brasil O tempo está chuvoso né Chove esteja ao céu como está nubrado Nuvens bonitas Vai mandar água para o nosso torrão baiano E vamos aí em busca mais de um carregamento A chapada Chapada Diamantina Chapada Diamantina Aqui tem outra cervearia ali né Muitas carretas aí E aí Tchau 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 Vou passar esse bob logo Tá com barulho demais Tá com o arrebobão amarelão Com oi só Com o arrebobão amarelão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 60KM 60KM Vamos lá. Está dessolarado aqui em Feira de Santana, Bahia, Brasil, galera. Vamos lá. 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 Feira de Santana é o que liga todos os estados nordestinos. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Valeu então galera, vá lá e deixe seu comentário E seu likezinho Se você gostou, forte abraço E dê uns dois mil likes aí pra queimar o galho do caminhoneiro Beleza galera, valeu, tudo de bom